O debate na noite deste domingo entre os candidatos à sucessão de Barack Obama na Casa Branca foi marcado por ataques de Hillary Clinton a Donald Trump por conta do vídeo em que ele fala de como uma celebridade seduz mulheres. Trump não respondeu diretamente a Hillary, preferiu atacar o ex-marido dela, o ex-presidente Bill Clinton. A análise é do comentarista internacional Flávio Aguiar. É inegável que Trump está numa situação muito difícil e nesse debate ele não conseguiu sair dela. A situação difícil de Trump se agravou devido à divulgação de vídeos do passado em que ele faz realmente declarações bastante agressivas e desagradáveis sobre como abordar e seduzir mulheres. Devido a isto, Trump procurou se recuperar agredindo, não Hillary diretamente, mas o seu marido, Bill Clinton. Alegando as suas aventuras sexuais, reuniu-se com mulheres que alegam terem sido assediadas por Bill Clinton numa estratégia de eficácia duvidosa. Pode agradar, digamos assim, aqueles que se sentem mais agressivos e que não querem de maneira nenhuma votar na candidata democrata, porém dificilmente isso vai conquistar novos votos, particularmente entre o eleitorado feminino, que Trump necessitaria para se tornar um candidato novamente competitivo. Também Donald Trump procura atacar, digamos assim, a capacidade de Clinton ao se tornar presidente. Inclusive chegou a dizer que se ele for eleito ele vai encarregar seus advogados de averiguar de que maneira eles poderiam encarcerar Hillary Clinton. Não sabe direito sobre que acusações. Além disso, Trump enfrenta dificuldades no seu próprio campo, porque com essas declarações sexistas divulgadas, muitos líderes republicanos estão retirando seu apoio à candidatura, o que o torna difícil para ele também recuperar ou conquistar novos votos no seu próprio terreno, no seu próprio partido, que ele acabou conquistando com a sua indicação para ser o candidato. Em todo caso, muita água vai correr. Hillary Clinton está numa posição, no momento, mais confortável. Basta para ela não perder os debates, digamos assim, enquanto que Trump está na posição de ser realmente aquele que tem que desempenhar uma posição, uma postura mais agressiva, mais eficaz. Mas isto, pelo menos de momento, ele não está conseguindo fazer, provocando unicamente uma sensação geral de baixaria na sua campanha. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.